Oi galera, agora a gente vai jogar Crash Royale Acompanha lá no canal Gustavo Peixoto Estou publicando vídeo todo dia Só para vocês Só para meus queridos Se você não sabe nem o meu Irineu Oh Irineu Você não sabe nem o meu Oh Irineu É galera, eu acho que... Ferrole Eu queria jogar Jogar Você não sabe nem o meu Irineu Vamos ver Oh Irineu Você não sabe nem o meu Irineu 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 Você não sabe nem o meu Irineu Não sabe nem o seu Irineu Mas falta O cara começou Se tivesse os três Não sei como que esses caras fazem isso Vamos logo, galera Vai ter um chum-chum Vamos lá Fica sua vida Aquele que precisa É, é, é... Tá bom Não vou fazer o que você vai achar o que você vai achar Não vou fazer o que você vai achar Não vou fazer o que você vai achar Ficou bem com o meu par Deixa eu ver Deixa eu ver Ficou bem com o meu par 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 Ficou bem com o teu par Ficou bem com Ficou bem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL